Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida Sky Roller Coaster. Tô aqui com o Mike. Fala pessoal, tranquila? Com o Nicolas. Quem criou foi o Ray Mac Six. E bora, três fucking voltas minhas. É mano, é. Olha, o que ele falou ali ó. Coloque qualquer veículo que você desejar e três voltas para diversão extra. Não me diz que é com personalizado, que eu não tenho nenhum personalizado. Ah velho, pra falar bem a verdade, nessa corrida nem vai fazer diferença personalizada. Tô mentindo Mike, tô mentindo cara. Cara, simplesmente você não está mentindo, você tá falando completamente toda a verdade. Eu fui com o Adder. O Adder, o Adder. Eita pô, nossa, tô dando uma destravada aqui velho, what the fuck? Ah, eita pô, a bateria ali ó. Olha o sol nascendo lá, linda. Outro ponto, não sei. Boa, foi. Nossa, quase caí velho. Ah velho, tá de bling que o checkpoint é só lá na casa do Carvalho velho, já caí. Só lá na casa do Carvalho. Poxa, Carvalho. Nossa, pior que esse sol atrapalha hein velho. Pior que tá, olha Mike, olha realmente. Olha Mike. Quem ter colocado a noite. Olha, ou de amanhã cedo. Pois é. Caraca, que loucura velho. Ah velho, eu tô com um dedo aqui vendo. Ah, se eu caí velho. Taca o dedo no... Calma, calma. Ah, a primeira volta eu fiz. Ai, caí caraca. Tem que, ah não, isso aqui tem que voltar. Tem que só retornar agora? Ah velho. Você retorna com o Zentorno. Ah não, com o retorno. Ah não, ah não, ah não, ah não velho. Ah não velho, tem que ser muito burra. Eu tava lá em cima. Mike, eu tava lá em cima velho. Você caiu daí velho? Cai. Ah, a segunda... Ai, a volta é mais difícil hein. O carro pega o embalo. Não, é susto velho. É só não acelerar na volta. Deixa ele aí no embalo. Bota o ponto morto, mano. Imagina se não fosse fantasma isso aqui gente. Só imagina. Ah, não tinha como. Talvez de moto. De moto talvez daria. Nossa, é muito longe velho. Tipo, eu fiquei em último isolado. Vocês não estão ligados. Sério velho? Nossa, isso aqui vai ser um teste de paciência pra três voltas hein. Ai, ai, ai. É um vai e volta, mas depois você pega aqui. Ai caraca, eu quase caí. Ah, se eu caísse aqui velho, tipo, eu ia falar assim, ah gente. Ah não, tá tipo uma tartaruga lá isolada do mundo né. Ah, não se isole do mundo mano. É, porque as tartarugas são isoladas do mundo né. Ela ficou no casco dela. Olha o Mike já tá voltando velho. Sim. Eu já tô indo pra completar a terceira volta aqui. Sério, Nicos? Ah, caí velho. Não, acredito que eu fiz. Nossa, eu quase caí. Caraca velho. Isso aqui é paciência galera, é paciência. É paciência. Cara, mas na moral hein, o cara fez muito bem essas rampas hein. Fez. Porque ele não enrosca nem um pouco o carro. Nem enrosca é a birosca. Não faz eu rir velho. Para. Ah não. Ah mãe, que para, para, para. Puta que pariu. Da ré. Da ré no kibe. Boa. Ô louco mano. Nossa velho, é muito tempo esse DC velho. Vai carro. Achei que dá pra dar uma acelerada hein. Dá mesmo. Poxa. Eu fui certinho. Achei que tava bafando e não tô em décimo velho. Como assim? Se eu tô em sexto. Chora. Vamos rapaz. Se não é uma pena se cair isso agora hein. Nem. Nem vou. Não vai? Alguém caiu. Eu vi hein. Não fui eu. Vamos rapaz. Chora. Só chora. Deve chorar. Isso aqui é bem montanha russa mesmo hein velho. Sim, muito roller coaster mano. Roller co... Roller coaster. Rrr. Da taikon? O Ray Mac é insano criar isso aqui hein cara. Quem nunca jogou. Eu só acho que a volta podia ser por outro local, tá ligado? A última volta. Não mano, eu ia dar o drobo dobro do trabalho pra você Mike. Pensa nisso. É verdade, é verdade. O Mike ele só pensa tipo na diversão dele. Ele não pensa no cara criando a corrida gente. Ele só pensa na alegria dele. É. Na alegria de viver gente. Puta que pariu. O que é isso mano? Tô concentrado aqui gente. Quem tá com mais algumas dificuldades? O Alan ou o Nico? Eu tô em três. Alan? Eu tô em oitavo. Eu vou dar uma bisoiada na tua câmera então hein. Posso? Aí pode aí. Os caras aí já estão desistindo aqui mano. Então bora. Bora. E bora. Consegui superar dois caras hein. Eu tava bem mal. Tô vendo velho. Deixa eu mudar a câmera aqui. Pra uma câmera assim mais assim. Formal tá ligado? Uma dinâmica assim. É mano. Dinâmica e pá e pá. Pá pá. Essa é boa. Vai velho. Ó a velô. Ó a velô. É. Pensou né que eu ia pra... Ó tô em sétimo já. Alguém caiu. Sim. Bora. Essa é a última volta? Olha aí mãe. Olha a minha aí mãe. Olha a minha. Eu acho que tá tudo sob controle. Me tapo. Ai peguei. Pegou. Caralho. Tem sexta. Tem sexta. Consegui. Nossa essa foi por pouco hein velho. Essa foi hein. Tô nem respiro. Ah sétimo de novo. Ah não. Eu vou passar esses entornos aqui velho. Ah vou. Não velho. Calma velho. Eu vou passar esses entornos velho. Ô caralho. Filha da... Não. Não. O cara tá pensando que ia pra dar rei no kibe gente. Olha o DNA aí galera. Calma aí. Calma velho. Nossa você tá indo muito insano nessa parte. Tem que alcançar aquele cara lá. Não. Ai caralho. Vocês separaram que tem um cara level 1000 na partida? É mano. É o agitão de vocês. Não. 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 Vai cair. Não. Eu vou tomar IC pra ele. Ah não. Agora eu vou. Velocidade total. Velocidade total. Ó Mike. Olha isso ó. Vai. Como você fica com velocidade total ó. Você tem que imitar hein. Caralho. Saiu buzinando aí. Que briga. Nossa. Aquela hora ali. Olha. Não. Mas foi divertido assim. Minha mão aqui tá... Não. Exatamente né. O cara falou que colocou cá. Entendeu? É. Colocou cá. Colocar três voltas para extra fama. Então. É. É uma alegria extra grande né. É uma alegria extra grande né. É uma alegria extra grande né. É extra grande. Parabéns. Parabéns. Aqui ó. Parabéns. Parabéns. Vai lá Nicolas. Você que foi em terceiro. Bora mano. Ah eu não. É. Ó. Bom galera. Então vocês aí. Espero que tenham gostado. Tchau aí Nicolas. Tchau. Alô. Isso aí galera. Valeu. Falou. E até a próxima. Tá fã. Isso aí. Valeu a galera do comando. Se você gostou deixa o like favorito. Até a próxima. Falou. Falou. Pera aí gente. Tchau.